Voltei aqui pra raidar o Platinovski, tropa. Ele tá ali dentro da base, ele tá meio apavorado, já que ele sabe que já vai tomar o famoso, bem. Ele sabe que não tem jeito, tropa. Quando o Alpha chega na sua base, a sua base vai pro chão, bem. Se eu tiver no teto da sua base, Platinovski na sua base fica só a fundação, né? O Alpha subiu, a base desceu. Platin... Ó o raid online, Platinovski, já tomou o famoso hoje, bem. Coitado do Platinovski, bem. Tô sabendo, Platin, que você tá tomando raid um atrás do outro, Platina. Falando em tomar raid um atrás do outro, galera, eu já tô movimentando as minhas bases aí, tropa. Eu tô modificando as bases, tá? Tem uma base aí que tá quase pronta já, galera. Eu ainda tenho que fazer mais uns testes ainda, porque eu continuei tomando raid nela. Porém, eu tô modificando, tropa. E tá dificultando bastante pra quem tá raidando. Ah, bando! Então tá dificultando bastante pra quem tá raidando, tropa. E eu tô modificando ela, né? E em breve ela vai ficar pronta, galera. Vai ficar literalmente uma base anti-raid, né? Será que eu vou conseguir fazer uma base anti-raid igual lá no Last Slime, tropa? Não sei. Vamos ver, né, Platin, Platin. A gente tem que ir fazendo, tropa. Modificando, modificando, cada vez mais, até ficar uma base que é impossível de raidar. Tô modificando bastante, galera. Bastante mesmo. Eu fiz uma base bem grande. Aqui o problema é do farmer, né, tropa? O farmer aqui é muito fácil, tropa. Muito fácil mesmo. O cara é capaz de whipar a base pela fundação. Se for um cara solo ou um duo, por exemplo, eu acho que até não vai raidar pela fundação não, tropa. Mas se for um squad ou um clan, esquece, galera. O cara vai pra base pela fundação. É muito loot, tropa. Muito loot mesmo. A respeito da atualização também, né, tropa? Eu sei que muita gente ficou esperando a atualização aí que eu tinha falado pra vocês. Eu também fiquei acordado esperando, né, Platinowski. Mas é porque eu recebi uma informação errada, né, tropa? Eu tento ficar culpando os outros porque eu também não fui verificar, né, tropa? Mas enfim, galera. Tá pra vir uma atualização aí. Porém, não tem o dia exato ainda, tá? Eu tinha falado pra vocês dia 29. Porém, não era pro dia 29, tá, galera? Não tem a data certinha ainda. Eles vão anunciar lá no Discord. E aí eu falo novamente pra vocês aqui. Ah, bamba! Beleza, explodiu? Platin! Tá apavorado aí, Platinowski? Coitado, Platin. Tá igual lá no Last Slime, tropa. Os Platinowski não sabem mais o que faz, bem. O alvo chegou na base. A base vai pro chão. Não adianta, galera. Não tem o que fazer, bem. E agora aqui eu tô de AKM, né, tropa? Eu comecei a usar AKM, galera, porque eu tô gostando de usar Sniper, tropa. Sniper é muito apelona, galera. Tem aquela barrete que até agora eu não usei ela ainda. Não vi ninguém usando aquela barrete. Eu não sei como é que ela funciona. Se é um tiro, se ela já mata. Enfim, eu quero muito usar aquela lá, galera. O próximo servidor que eu iniciar, eu vou iniciar já com foco naquilo, né? Eu quero fazer aquele novo boss lá também, né, tropa? Se eu não me engano, o Tip Singh, tropa, fez um vídeo fazendo solo aquilo lá, né? Então não é impossível fazer, né, tropa? Então, obviamente, tem como fazer. No próximo servidor que eu iniciar aí, galera, eu vou iniciar fazendo... É focado lá naquele boss também, né? Fazer ele meio direto. Pegar bastante coisa aí. O Platinum é tão apavorado, galera, que eu acho que ele gastou o luxo tudo na base. Ó, tá aberto aqui, ó. Oi, Platinum! Surpresa! Liberado, liberado. Tomou 19. Tomou 19, 19, 19. Coitado do Platinum, tropa. Acho que é gringo. Tá apavorado, coitado. Platinum! Não adianta se apavorar mais, pessoal. Agora já era, bem. Morreu com a bosta. Caraca, não. Ficou com a cena de vida dele, coitado. Meu amigo João Canabrava. Não, é fundação de madeira, parede de ferro. E começou a upar quando eu cheguei aqui na base, tropa. As forças dele não queimou tão rápido assim, né, tropa? Então ele tinha já os ferros guardados aí no baú ou no gabinete em algum lugar. Só que ele foi querer upar a base depois que eu já comecei a raidar, né, tropa? Aí não adianta mais, Platinum. Eu já falei, bem. Não adianta, Platinum. Você guarda luxo na base? Os Platinum não guardam. Não é pra seguir, não é morrer igual bosta? Olha o nome dele lá, ó. Lesson, não sei das quantas. Boa. Eu vou raidar por aqui, tropa. Aqui provavelmente vai ter forja por aqui, galera. Porque o gabinete tá pra trás. Bom, apesar que agora mudou o negócio do raid, né, tropa? O cara coloca geralmente o gabinete... Eu mesmo na minha base. Eu coloco o gabinete na primeira entrada da base, tropa. Você entrou na base, você já vai dar de cara com o gabinete. Pode quebrar o gabinete, não vai mudar nada, né? Não vai pegar luxo nenhum. Porque o luxo que fica no gabinete fica travado, né, tropa? Ah, Platinum! Quero me matar no chope, libera dano. Ah, Platinum, focou. Libera dano, libera dano, morrer igual bosta. Platinum! Tá apavorado, Platinum. Pior que tem facão ali no chão, tropa. Olha, nem... Olha, ele veio com o loot na mochila ainda. Oh, meu amigo Platinum. Será que ele veio aqui? Ah, pega o loot aqui, bem. Não me raida não, Platinum. Deixa minha base inteira. Não, Platinum. Não vou deixar essa base inteira. Olha, aqui tinha baú, tropa. Eu jurava que aqui era forja. Bom, lembrando vocês, tropa. Vou acabar esse raid aqui primeiro, galera. Eu já falo pra vocês a respeito aí do novo servidor SoloDuo. 3x valendo medalha. E no final aí também tem a premiação de 400 reais, tá? Galera, pra quem ganhar o servidor pegar a medalha aí, tá bom? Então já já eu falo pra vocês a respeito do servidor. É questão de regras, essas coisas também. O nome do servidor e a senha, né? Lembrando você aí, galera, que vai ter somente 2 ADM nesse servidor, tá? Vai ser eu e o TWDead. Eu vou ficar de ADM também no servidor. Porém, eu vou ficar na minha conta normal, né, Clara? Na minha conta principal normal de ADM. E vou criar uma outra conta aí pra ficar de ADM também, tá, tropa? Só que essa outra conta não vou falar pra você que conta que é. Porque senão o Splat Nosso vai ficar vendo que eu tô online, né, tropa? Aí não vai fazer nada. Aí vai esperar eu ficar off. E aí vai querer aprontar, né, bem? E aprontou, já sabe, né, tropa? Vai tomar o famoso. O servidor entra quem quer, fica quem pode, né, tropa? Então se você pode seguir as regras, você vai ficar jogando o servidor. Se você não pode seguir as regras, você vai tomar o famoso, bem? E lembrando, galera, quem for whipado vai tomar o famoso. E a base vai ser whipada, tá? Bom, eu já vou começar a falar pra vocês a respeito das regras aí, né, tropa? Não pode trocar loot, tá? Não pode vender loot do mesmo jeito que os outros servidores. Vai ser um servidor normal, solo ou duo, tá? Você escolhe como você quer jogar. Porém, pra final não adianta, não pode também ficar trocando de duo lá dentro do servidor, tá, galera? Depois que você chamou alguém pra jogar em duo, esse tipo de coisa, você fica com aquela duo. Se a duo não quiser mais jogar com você, cada um vai pra um solo, cada um joga solo. Só que esses dois que ficavam em duo antes, não pode mais entrar com outra duo, tá, tropa? Porque senão fica os platina fazendo sacanagem, né, galera? Trocando de duo um com o outro, acaba jogando em squad, em clã, enfim. Platina fazendo platinagem, né, tropa? Então as regras básicas são essas, tá, galera? Evita de ficar xingando também, tá, porque vai ser silenciado. Pode até não tomar ban, porém vai ser silenciado, né, tropa? Após ser banido, tropa, não adianta ficar lá. Afo, me desbane, afo, me desbane, não adianta, tropa. Vai tomar o famoso é uma vez só, tá? Não adianta ficar enchendo sapo, porque não vou desbanir ninguém. E outra DM também não vai desbanir ninguém. Joga certinho, porque você não vai atrapalhar só você, como vai atrapalhar também os outros, né, platina? Outra coisa também, galera, não pode doar loot, tá? Isso aí é regra básica de todo servidor, tá, tropa? Esse negócio de doar loot, esquece. Não pode... Ah, vou sair do servidor, vou doar meu loot. Pode doar o loot, porém você vai tomar ban e quem pegar o loot também vai tomar ban. E quem faz esse tipo de coisa, tropa? Provavelmente eu vou tirar print, tá, de quem tomar ban. Então eu vou tirar print e o próximo servidor obviamente já não vai poder jogar. Não sei se é que jogue com outra conta, né, platina? É assim que eu descobri de quem é a conta, já vai tomar ban automaticamente mesmo sem fazer nada. Porém, fez alguma coisa no servidor passado, né, tropa? Então joga o servidor certinho, porque se fazer cagada nesse servidor no próximo servidor vai tomar ban automaticamente, tá, tropa? Não vou nem deixar jogar. Você não vai ter que pagar nada pra poder jogar o servidor. Você vai ter a chance de ganhar 400 reais e a medalha pra quem nunca pegou, né, tropa? Com certeza o servidor em si vai ser muito legal de jogar, né, tropa? Vai ser muito divertido, vai dar muito PVP, vai dar muita encrenca, bem, muita treta entre os platinois. Porém, o servidor vai ser legal, porém o jogo é uma bosta, né, tropa? Vocês sabem que o jogo é Lestesland, platina, né, platinose? Platina, o servidor não conta dano bem. Essa é a vida dos BR nos jogos, né, tropa? Jogos mobile principalmente. Mas enfim, galera, vou falar pra vocês aqui agora o nome do servidor, tá? O nome, obviamente, é PlayAlpha, tudo maiúsculo. Vai aparecer na tela pra vocês, tanto o nome do servidor quanto a senha, tá? Entre 7 até as 8 horas, galera, no máximo aí das 7 horas da noite até as 8 horas o servidor vai estar aberto, tá? Então fica sempre conferindo lá pra você ser um dos primeiros a entrar no servidor também e não ficar atrasado depois em relação aos outros jogadores. Enfim, galera, o nome do servidor então é PlayAlpha, tudo maiúsculo, e a senha é 202301. Mas pra ajudar vocês, vou deixar na tela aí pra vocês verem, tá bom? Esse aí é o nome do servidor, galera, que tá aparecendo na tela pra vocês. E já essa aí é a senha, platina. Agora é só esperar abrir o servidor, galera, e se divertir bastante. Lembra-se, Platinowski, siga as regras, tropa, pra você não tomar o famoso ban. Se depois tomar o famoso ban, não adianta ficar lá no Instagram. Ah, pelo amor de Deus, me desbane, eu não sabia. Problema seu se você não sabia, Platinowski. Vai tomar o famoso e não vai ser desbanido, tá? Amanhã, na parte da manhã, galera, já vou postar um novo jogo pra vocês também. É o famoso Benzino Mobile, né, galera? Tem muito tempo já que eu não trago um vídeo dele pra vocês aí. Na verdade, antigamente o nome dele era Retract Survival, né, tropa? Acho que tem um vídeo só dele aqui no canal que eu trouxe pra vocês. Assim que eu descobri desse jogo. Porém, depois disso, nunca mais eu achei esse jogo, né, tropa? E recentemente, agora eu vi no canal do Minikings BR lá. Esse jogo voltou, né, tropa? Só que agora voltou com outro nome. Chamado de Zahai, sei lá, alguma coisa assim, tropa? Um nome parecido aí. Não sei o que significa esse nome, né? Por que que mudaram o nome, mas enfim, Platinowski. É um jogo muito bom, né, galera? Tá passando por várias atualizações aí. Porém, com certeza, vai ter muitos bugs também. Tá do mesmo forma que o Project Evil, né, tropa? Tá em lançamento beta ainda, tá em teste. Tão construindo o jogo, então, é normal ter muitos bugs, né, tropa? Enfim, tão construindo o jogo, né, tropa? Então é pra isso que eles abrem o servidor pra galera entrar, achar os bugs e reportar pra eles atualizarem o jogo e ir mudando, modificando e achando o jogo perfeito até que eles consigam lançar, então, um jogo top, né, galera? Pra lançar, finalmente, a versão oficial sem bugs, sem problemas, né, Platinowski? Só lembrando vocês também, galera, assim que vocês achar um bug, galera, assim que vocês achar alguma coisa, enfim, errada, qualquer coisa que atrapalhe o jogo, tropa, que não deveria estar no jogo, reporta, tá, galera? Faz um videozinho pequeno, tira um printzinho e manda lá no Discord, tá, galera? Tem o Discord lá, o canal de report, então vai lá e reporta tudo, dá uma sugestão também que você acha que deveria mudar no jogo, esse tipo de coisa, galera, pra quando atualizar eles já mudarem isso daí. Vamos fazer a nossa parte, galera, porque eu, com certeza, quero um jogo top pra mim jogar, né, tropa, e se você também quer um joguinho top, então faça a sua parte, ajuda, não atrapalha. Bom, galera, se você não é inscrito no canal, já se inscreve também, deixa seu like, tropa, já comecei a gravar os vídeos aí de vlog pra vocês, tá, e lembro de trazer mais vlogs pra vocês, muito top, galera, então se inscreve no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho, bem, compartilha o vídeo com seus amigos, comenta aí no vídeo pra gente novos o que você tá achando de um vídeo, qual que você prefere, o Let's ou o Project Evo, ou o Desarraio, que eu vou trazer o vídeo pra vocês amanhã, enfim, galera, esse ano de 2023, só, jogo top, bem, e é isso, galera, o vídeo vai ficar por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, e tchau, obrigado, fui, Platin, a Rádio Online Platinowski vai ficar sem loot, bem.